Fala aí galera, beleza? Criatório Gladiadores de Fibra aqui com mais um vídeo pra vocês. Tô aqui com a fêmea Rubi. Hoje saiu o filhotão dela do ninho. Queria estar mostrando pra vocês aqui tudo que acontece no criatório, né? Cada novidade, cada coisa que vai passando aqui, eu gosto de mostrar pra vocês. Então aqui, hoje, cheguei aqui, o filhotão já tava aí fora do ninho. Essa fêmea aqui, essa Rubi, é a mãe do Aluprado. Tem um vídeo dele aí cantando, filhotão bem novo, já bem disposto pra canto, tá amarelando bem rápido. Ele é filho dessa mutação com o canário Thor. E esse filhotão aí que saiu do ninho, ele é irmão do Aluprado. Porém só de ninhada é diferente, né? Pois o pai é o mesmo e a mãe é a mesma. Porém, ele veio mutação e o Aluprado não. O Aluprado veio com a pena do peruano. Veio com a pena do Thor. Aí passando aqui pra registrar pra vocês esse momento aí. Filhotão bem saudável, bem bonito. Tá bem empenado. Logo ela também já vai tá se aprontando já. Tá querendo tirar umas penas dele, ó. Tá vendo? Essa fêmea é fogo. Eu vou botar uma divisória aqui, ó. Bem ali no meio eu vou botar a divisória. Botar um puleirinho perto pra ela tratar ele ali, pra não arrancar a pena dele, pra ele não ficar feio, né galera? E o que eu ia falar? Isso não é tudo, né? No vídeo, eu mandei o vídeo pra vocês que... A fêmea poideira, ela acabou fugindo. Ela sumiu da gaiola, galera. Sumiu. A gaiola não tem nada de quebrado, mas ela sumiu. Não sei o que que aconteceu. Mas eu queria falar pra vocês. Ela deixou dois ovos e eu botei pra Rubi chocar. A Rubi já tinha começado a chocar. Coloquei os ovos dela ali. Nasceu o filhote. Nasceu um filhote. Um ovo encheu, o outro não encheu. Filho do Thor. A poideira é filha do Thor. E aí esse filhote é o neto do Thor. Esse que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês, galera. Ele tá aqui porque ele é mais novo, né? Ele é mais novo. Aqui, ó. Filhotão. Tá bem grandinho também. Ó, tá empenando. Esse é neto do Thor. Com a poideira. A fêmea que fugiu. Beleza, galera? Tem um vídeo dele aí. Quando ele nasceu bem pequenininho. E o... E o mutação ali bem grande já. Tá bem grandinho, né? Dava uma diferença grande. Olha aí, galera. Ela deixa o... O que que eu boto? Eu boto o sisal. Ela pega o jornal, né? Às vezes eu... Eu mesmo pico. Às vezes eu coloco ali pra ela não arrancar o fundo. E ela deixa bem limpinho o ninho. Tá vendo, galera? Ó. Nada sujo. Tudo certinho. O ninhozinho. Aí tá aí o filhotão. Tá cuidando dele. Daqui a pouco ele vai tá aí. Quando ele sair eu vou mostrar pra vocês aí também. Beleza, galera? E outra coisa que eu faço também. Essa gaiola aqui eu só puxo o... As fibras, né? Aqui ela arrancou a fita. Mas eu boto uma fita aqui embaixo, ó. E aí eu consigo colocar a casinha na frente. Como ela só tem a casinha. Dá pra colocar na lateral. É uma dica aí pra vocês. Se vocês quiserem botar a casinha na frente. É bom por causa do espaço, né? Não ficar batendo na parede. Não ficar pesando pro lado. Beleza, galera? Então é isso aí. Mais um vídeo pra vocês aí. A galera que tá gostando. Dá um curte aí. Dá um like. E se inscreva no canal. Beleza, galera? Compartilha aí com a raça aí. Os vídeos aí, beleza? Valeu. Falou. E aí E aí